E aí E aí E aí E aí Já achou bom carinho né Cisboid Aí A qualidade Chega Cabinho ganhado não foi, o cabra disse que você disse lá, eu vou trabalhar mais, sabe, nem se eu vou mais voltar, eu vou estar trabalhando de graça não, eu trabalho de graça o resto da vida, homem não, olha aí abadonei, não nem abadonei, nem abadonou ele chegou dizendo aqui, disse que rapaz, eu vou deixar esses processos de jeito nenhum o João de Segundo vieram passar suando, ele disse aqui, passar suando nostalto, passar um ano cuidando dos bois dele foi e ele só me pagava depois da não, é negócio de pagamento melhorasse aí é que é um funcionário bom, né mano quer dizer que você só não tá na luta, que é muita covardia abadonar, por quê? por quê? não tá aqui pra chegar e ele reconhece, ela agrada a nós, tudinho é porque tu vai sair é porque tu vai sair o dia que tu tava aí tem pra feder mesmo celularia pras vacas tá com a barcaria tá moigando a burrinha tá esperta viu olha aí é 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 Obrigada Fazendo aqui uma papadinha do porco Aqui na brasa Tá ficando bem douradinho Bom de verdade Arroz Galinha Linguiça Feijão com torcinho Macarrão Aqui é coxa de frango Almoço, almoço, almoço Ainda tem carne de porco aí? Tem E ainda tem um porquinho ali Que vem já, eu vou filmar Por enquanto nós vamos comendo a galinha caipira aqui Um porco, linguiça e um franguinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí